Fala galera beleza? Aqui tá falando de Dirtui e hoje eu tô trazendo aqui um vídeo aqui pra vocês de Skywars aqui no meu canal galera, se você não for inscrito se inscreve no canal, se inscreve no canal, deixa o like galera Falando pra partidinha e já volto Galera começou a partidinha aqui então já vamos lá Pega nossos itens Aqui Vamos pegar mais um baú Vamos ruxar, né, galera Tirar esse capacete Pegar mais esse baú Então vamos ruxar, né, galera Começar uma maçãzinha Dois deuses Vamos matar aquele cara Nossa, o que é isso, gente Morrei, falso Ah, mano Um paraíso, galera Vamos matar ele só porque ele não toma KB Eu vou ir atrás dele só porque ele não toma KB, beleza, galera Vamos matar esse Easy que usa anti-KB E tudo mais, beleza, galera Então vamos ruxar aqui E aí, cara Como tá seu anti-KB, hein Mas que você não vai ter anti-KB É que você morre, beleza Vamos pegar uma cara só de Anjibook, ó Aí Minha bota aqui Então já vamos ruxar, né, galera Que importante é aqui, ó Vamos aqui Subir aqui Subir bastante, galera Vamos subir bem no alto Já matei um carinha, né, galera Vou matar esses caras que estão em torre Matei outro ali Ai Quase, galera Só faltei aquele cara Galera, galera Galera Vamos ruxar pra ele Vamos pegar aqui o dele E tudo mais, né, galera Vou matar aquele cara na bolinha, galera Tipo um Zeus E aí What? Matei, galera Galera, GG Galera, GG Galera, então Vou ali pra outra partida E já volto Galera, voltei aqui o vídeo Então já vamos ruxar aqui Pegar nossos itens Pegar aqui os baús Pegar aqui Tudo mais Aqui, pá Tô muito bem de armadura Então já vamos ruxar Na galera Peguei meu Nossa Vou ruxar aqui Pra aquele cara lá Então já vamos ruxar por aqui Nossa, esse cara tá fazendo bug, cara Cara idiota Dizendo esse cara Nossa, que ele fica bem, cara Matei, boa Vou matar ele Vai, matei, GG Ah, municário inútil Ele vai fazer o bug, mano De voltar Pode ficar só fazendo bug, cara Já vamos ruxar, né, galera? Olha pra aquele cara ali Que eu vou frutar Mas já que esse cara vê Ele vai levar o acumbro Matei lá também Então coloca aí Com o menino Já vamos ruxar, galera Tentar se apregar Pra pegar essa partida Então vamos subir aqui Tem eu e o cara do bug, galera O cara fica bugando lá Aquele cara laizão Deveu muito Põe pra ele Olha lá, ele só faz um bug E pra ele voltar, galera E pra ele voltar, galera Esse cara é um Tentar se apregar 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 Matei, matei Nossa, cara fly, cara Nossa, ainda bem que eu ganhei a partida, galera Você viu o cara mod fly, galera E galera, eu vou passar aqui no final No final do vídeo, galera, pra falar pra vocês, galera Se inscrever e apoiar com o seu like, galera E quando eu chegar a 100k Ah, 100k A 100 subs, galera, eu vou sortear Em VIP no MesaCraft, galera Então, quem jogar no MesaCraft É servidor de HD Galera, fala aqui Coloca seu Skype aí no comentário, galera Que eu vou estar sortindo um VIP Quando eu chegar a 90k, 100k, galera É, 90 subs E 100 subs, beleza, galera Então se inscreve, apoiar com o seu like e comenta aí Quem joga no MesaCraft e deixa seu Skype Beleza, galera? Falou e fui 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 Fui